5-4 o jogo, Saldanha na bola, Bota na defesa, de segunda, vem Ovelha, tava ligado, vai voltar com ele, passa de graça, vai ter a chance agora de atacar, Bota na segunda bola, tava ligado Saldanha, vai receber Saldanha a vez dele, deu defesa do Bota, vai trepar ele mais uma vez e agora Bota, na paralela, tava ligado, ele passa de graça, Bota chega no esforço, passou pra lá, vai voltar, não volta, vai voltar, voltou ali, com toda a habilidade do Bota, agora vai ter a vez do Saldanha, Saldanha não passa da rede, recebeu a bola depois de um rali, de várias bolas quebradas, a bola não volta, 5-5 é o jogo, 5-5 é disputa de terceiro lugar, do Conexão Live Futebol, categoria Ouro No momento em que você acompanha o atleta hidratando ali, recuperando, faz muito sol aqui em São Paulo Vai pra bola, Gustavo Bota, autorizado, 5-5 é o jogo Já fez o jogo do Saldanha, Bota Vai receber Saldanha, tá quebrado, tá longe, passou de graça, tava ligado Oveira, tem a chance Oveira agora, na diagonal maior, deu defesa do Saldanha, vai voltar Saldanha, bola passa de graça, não passa, bate na fita, vai voltar Voltou no Bota, vai trabalhar o primeiro, trabalhou o segundo e agora Bota no terceiro, pingou ali, deu defesa no Saldanha Saldanha agora, passa mais uma vez de graça, Bota acelera, tava embaixo o Igor, e agora Igor, e agora Igor, pingou pra trás, tava ligado, Saldanha Agora o Oveira, agora o Oveira, é a vez dele, Oveira na diagonal curta Oveira na diagonal curta, conseguiu achar mesmo fora de posição ali 6x5 é o jogo Jogo disputado, disputa de terceiro lugar 6x5 pra Dubla, Bota e Oveira A diferença é a mínima, apenas um ponto Vai pra bola, Bota Já fez o jogo no Salsa Salsa recebe E agora pra baixo, a rede não deixa passar Segunda virada de quadra, vira em 7x5 Segunda virada de quadra 7x5 pra Bota e Oveira, 5x5 pra Saldanha e Salsa Agradecemos aos nossos patrocinadores, Bento Bank, Mentoring Bank, Lobão e English Live Vai pra bola ele O Paraguai o Bota Já fez o jogo no Salsa Salsa recebe Vai pegar de meio o Salsa pra baixo, tava ligado, Oveira, não volta Deu defesa do Oveira, bela leitura, mas não conseguiu fazer o passe 6x7 é o jogo Disputa de terceiro lugar, 6x7 6x7 pra quem saca, 7x pra quem defende Vem pra bola Oveira, o Oveira, o Oveira, uma indecisão Vai pra bola agora É o Salsa Fez o jogo no Bota Oveira vai projetar lá em cima Projetou, passou de graça, não passa Bate na fita, vai voltar, não volta Não volta a bola 7x7 é o jogo, vai pra bola Salsa Bota defendeu com dificuldade, Oveira conseguiu consertar Bota no Pingo, passou pra lá, não volta Bota no Pingo, consegue virar uma bola com todo esforço 8x7 é o jogo 8x7 disputa de terceiro lugar aqui no Conexão Live Futebol Vai pra bola Oveira Fez o jogo curto, tático aí no Salsa De meio Vai pegar Salsa, se esforçou Acabou tocando na rede Acabou dando o rei de bola 9x7 é o jogo, deu certo O saque tático do Oveira Vai pra bola de novo, Oveira Fez agora um longo Deu defesa dele Vai voltar, tá de meio Pingou, fintou a porrada Tava ligado o Bota De segunda Oveira 0x7, 10x7 é o jogo Pedido de tempo da dupla Salsa e Saldanha Você que nos acompanha aqui, muito obrigado pela sua companhia Eu sou o Narrajapa Segue lá no Instagram, dá essa moral pra gente Arroba Narrajapa Alô Big, torcendo pelo Oveira Forte abraço, irmão Estamos aqui na Arena Baba Hanna Jabaquara, Zona Sul de São Paulo Esse é o Conexão Life Futebol Categoria Ouro Disputa de terceiro lugar Onde está o Conexão? Pedido de tempo Encerrado, vai voltar as duplas pra quadra 10x7 é o jogo Contrariando todas as indicações O Oveira faz o morro com a mão Não tem problema Falou que não é proibido Então ele faz com a mão mesmo Vai, Oveira, pra bola Vai colocar em jogo Já passou pra lá Fez o jogo no Salsa O jogo é todo nele Vem Salsa pra porrada Ninguém foi Ninguém foi A bola veio de meio Um olhou pro outro O outro olhou pro um Ninguém meteu o pé nela A bola caiu Oito, dez Viradas de quadra Oito pra quem saca Dez pra quem defende Vai pra bola Júnior Saldanha Bota deu defesa O pezinho não funcionou O pezinho deu uma espirrada ali Difícil acontecer isso Raro, na verdade 9x10 Chega no placar Dupla Salsa e Saldanha Vambora Essa é a disputa De terceiro lugar Vai pra bola Saldanha Já passou pra lá Passou no pé de novo Vai voltar com ele Voltou no bota Bota achou um pingo ali Tava ligado Salsa Vai ter a chance De atacar agora Atacou pro fundo E derrubou Ataca pro fundo E derruba Dez a dez Chega no jogo A diferença que era Três pontos Agora ainda existe Dez a dez Ao jogo Parece que o pedido De tempo fez muito bem Pra dupla Salsa e Saldanha Voltaram ligado Voltaram esperto Consegue tirar a diferença Dez a dez Ao jogo Disputo de terceiro lugar Vai pra bola Saldanha Já fez no bota o jogo Vai receber a volta No pingo Deu defesa do Igor Vai voltar com ele E agora Tá longe da rede Tem que passar de graça Passou lá no Paraguai Vai voltar Vai ter a chance E bota Bota Deu defesa do Saldanha Vai voltar Saldanha Agora na bola E derrubou 11 e dez O jogo derruba Mais uma Saldanha 11 e dez Passa na frente Do placar Júnior Saldanha E Salsa Vai pra bola E novamente Saldanha Vai fazendo Moradinha Passa no saque Passou pra La Saldanha Deu defesa Do bota De segunda Achou uma diagonal Curta ali Ovelha De segunda Achou uma bola 11 a 11 Muito inteligente Muito esperto Você não está sempre Pra ver Aqui no chat Muito obrigado Pela sua companhia Eu sou Arroba Narrajapa Estamos aqui Na Arena Bala Hanna Zona Sul De São Paulo Esse é o Conexão Life Futebol Categoria Ouro Terceiro lugar A disputa